Eu queria repisar aqui o tema do tal passaporte sanitário, a carteirinha da vacina que infelizmente prospera aqui no Brasil por conta de decisões de tribunais superiores. Isso é inclusive a pergunta de alguns espectadores. Vou pegar o Jocélio Martins, que é quem escreveu pelo Twitter. Até que ponto você acha que isso pode interferir ou não nesse fim de ano, começo de ano nos shopping centers? Bom, eu vejo que do ponto de vista de logística, implantar o passaporte da vacina dentro de shopping centers, que recebem milhões de pessoas por dia, todos os shoppings do Brasil, é uma coisa, eu diria, insana, que também não vai trazer o resultado que se espera. Eu posso ter o passaporte da vacina, mas eu posso estar contaminado. Quem vai me garantir que eu não esteja contaminado? Então eu teria que mostrar o passaporte da vacina e fazer o teste. e ficar esperando 20 minutos para poder entrar no shopping. É humanamente loucura, é impossível. Se você quer mostrar o passaporte da vacina para você poder viajar, para ir no exterior e ligado a um teste rápido, eu acho válido. Agora, implantar sem fazer uma análise, sem analisar a logística disso, eu acho que os nossos, seja parlamentares, seja o Supremo Tribunal Federal, quando vão tomar a decisão, tem que parar para chamar as pessoas envolvidas no caso do comércio ou as pessoas envolvidas onde vai ser implantado esse passaporte e conversar com elas. Não existe mais, eu tenho que tomar uma decisão porque eu acho um achismo, não existe mais achismo numa sociedade moderna. Você tem que dialogar com seus pares e tentar chegar à melhor forma de proteger a população. Aí eu concordo, mas simplesmente vão implantar, no Rio de Janeiro, implantaram o passaporte da vacina, depois precisou o seu Isaac Pérez, um grande empreendedor, sentar com o prefeito, mostrar para ele que era totalmente inviável e ainda bem que o prefeito voltou atrás, senão seria uma loucura, um transtorno absurdo para a sociedade dentro dos shopping centers. Constantiano. Pois é, e olha a confusão que o ministro Barroso causou no país, nos aeroportos, com essas decisões aí que usurpam prerrogativas que cabem ao poder executivo, né? Tá pesado.